Daí o Tambasco falando e hoje eu gostaria de falar sobre o Ministério Funcional. Pode ser um ministério, uma equipe, uma banda, desde que haja um sistema. Pessoas formam um sistema. Um corpo é um sistema, porque tem vários membros. Sistema foi feito para trabalhar e funcionar perfeitamente. É assim que as coisas andam. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu vou dar um exemplo meu. O meu ouvido direito, ele tem um pequeno problema. Ele não para de produzir cera. Olha, o ouvido esquerdo é normal. O que acontece? Nosso corpo é assim. Quando você toma um banho exagerado, entra água e tal, sai a cera do ouvido, a cera é proteção. E o corpo, os ouvidos, eles produzem a cera necessária e aí parou. Pelo menos até onde eu sei. Porque o meu ouvido direito, ele não para. Ele simplesmente acha que está faltando coisa e ele vai produzindo. Ele é um trabalhador mais que o outro. O outro já só trabalha o necessário. O que acontece? Às vezes eu tenho que ir lá, limpar, fazer uma limpeza normal. Só que nessa semana eu ia tocar e não podia ir para o médico e tal. E eu fui querer dar um jeitinho. E aí, sem querer, eu fui querer limpar e empurrei a cera que, na verdade, teria que ser a proteção. Empurrei, deve ter grudado no tímpano, como já aconteceu algumas vezes na minha vida. E acontece que eu estou assim, mono. Só funciona desse lado. E esse lado está tudo opaco. E aí, meus irmãos, o que acontece? Está tudo diferente para mim. Eu não consigo ouvir direito. A pessoa vai falar comigo, eu tenho que virar o esquerdo. Eu tenho que me adaptar. Para andar é difícil, porque a gente é meio morcego e não percebe. A gente tem aquela questão do som, da vibração e tal, mas não é uma coisa tão aguçada, porque a gente tem visão. Então, não tem esse problema. Agora, a audição, você acaba, quando você está com um problema como esse que eu estou, você fica meio perdidão. Porque o lado de cá é como se não existisse. Então, as pessoas, às vezes, te chamam. E isso aconteceu na igreja, domingo. A pessoa me chamava e não ouvia. Eu tinha que virar e tal. Eu fui querer passar o som na igreja. Eu peguei o tablet e fui mexer no som e eu ficava assim, os dois PAs. O que acontece? O sistema aqui não está trabalhando 100%. Então, existe um colapso. Eu estou em choque. Eu estou meio nervoso. Eu fico uma pilha de nervos. Até que se adapte. Só que o que acontece? Eu tenho certeza que isso não é uma situação definitiva. Então, não estou adaptando o meu corpo para essa situação, para a falta de audição no ouvido direito. Eu sei que isso aqui vai resolver. Espero, em nome de Jesus. É cera só. É só cera. Vai resolver. Então, eu vou trabalhar em função de quê? De segurar as pontas, de me adaptar. Isso é temporal. Então, eu fico nervoso. Eu fico fora de mim. Às vezes, as pessoas não percebem. Não é uma coisa que eu fico louco, né? Mas o que acontece? A coisa não está legal. Agora, eu vou trazer para a nossa realidade. Um corpo é um sistema. Você tem dois ouvidos, dois braços, duas peles. E você tem que trabalhar. Tem que ter congruência entre os movimentos. E quem comanda é o cérebro. Num ministério, numa banda, numa equipe, você tem que ter uma liderança. Quando os membros não respeitam a liderança, ou quando os membros não conversam entre si, imagina se uma mão começasse a bater na outra. E prejudicar a outra. E querer quebrar o punho da outra, o dedo da outra. Quem ia sofrer? Na verdade, seria todo o sistema. Quando você tem um ministério, e Deus colocou cada um segundo a sua capacitação, para trabalhar na obra, cada um fazendo aquilo que é melhor. Pelo menos é assim que tem que ser. Se você pegar um bom baixista e querer que ele seja líder de célula, sendo que, no fundo, ele não tem aptidão de liderança, você está se sabotando, como o trabalho todo, como ministério. Então você pega o baixista e treina esse cara para ele ser o melhor baixista do mundo. E você trabalha em função de enaltecer, num bom sentido, o trabalho desse cara, elogiando e reconhecendo o trabalho dele, para que ele tenha ânimo, e para fazer mais e mais e mais, segundo aquilo que ele foi designado para fazer. Da mesma forma, um líder de célula, os líderes de louvor, de teatro, de dança, de mídias, e todas as lideranças, você, um bom líder, ele tem que delegar e reconhecer, é o que muitas vezes falta. O liderado, por sua vez, ele tem que, não é o que ele tem que fazer, mas seria o mais sensato. Uma vez que ele está ali, existe alguém trabalhando com ele, nada melhor do que servir ao sistema todo, trabalhar em função de um sistema, sobre a liderança de alguém que vai organizar todo o trabalho. Porque senão, imagina se toda formiga, num formigueiro, resolvesse trabalhar em prol do formigueiro, mas sem organização. Imagina o tumulto que ia ser. Imagina, para entrar na boca do formigueiro, congestionamento é a palavra. Agora, existe uma ordem. Se a formiga consegue trabalhar em ordem, gente, imagina a gente. É só uma questão de inteligência. Entender que nós temos, nós fazemos parte de um sistema, que o sistema precisa ser congruente, cada um entendendo o seu papel, em função de um todo, a partir de uma organização. Isso é sistema. Então, você pode pegar tudo isso que eu estou falando aqui e levar para o teu ministério. Levar para dança, para teatro, para música, levar para o corpo diaconal de uma igreja, para um sistema de pastores, eu não sei como chamaria, um grupo de pastores, qualquer que seja o sistema ou o ministério, se não existe ordem, uma casa dividida não prospera. Então, se está cada um tentando ver o seu próprio caminho, por exemplo, se essa mão aqui, ela fosse egoísta a ponto de só pensar nela mesmo, se coçasse ou se doesse esse braço de cá, essa mão aqui, ela não ia fazer nada. Por quê? Porque ela está ali para fazer o papel dela. Qual é o papel dela? Eu sou canhoto, então é essa aqui que faz tudo. Mas tudo bem. Qual é o papel dessa aqui? É só segurar no ônibus quando eu estou aqui e eu estou segurando com a mão esquerda para poder ler o meu Kindle? Não, então eu vou coçar, eu vou ajudar. Se doer o meu dedinho do pé, as duas mãos vão lá para socorrer o dedinho. Ai, está doendo, está doendo. Isso é sistema. Agora, se cada parte do meu corpo agisse por si só, tem uma doença, que é o mal de toirê, se eu não me engano. É o seguinte, como é que funciona? As tuas mãos começam a trabalhar para se machucar. E tudo é comandado pela mente. Mas é como se a mão começasse a bater no rosto e uma beliscar a outra e a pessoa pula no chão. E é uma loucura. Todo sistema, ou seja, a pessoa sofre por um mal de querer fazer, de se prejudicar a si mesmo, de se machucar. Um sistema incongruente, onde os membros trabalham cada um por si pensando só em si ou de repente querendo prejudicar o outro, é um sistema que todinho vai sofrer. Então, se você é esse tipo de pessoa rebeldinha, tome cuidado porque pode ser que, por causa de você, todo o seu departamento, o seu ministério ou a sua banda podem estar sofrendo. E no final das contas, quem vai sofrer são as pessoas. Porque o ministério não é para nós. O ministério é servir ao próximo em função do reino. Então, o ministério é sobre ele e para eles. Entende? É servir o próximo. Se você é o causador da contenda ou da desorganização do corpo, você é o único responsável por isso. Não estou falando que você é culpado, estou falando que você é responsável. Porque se você pelo menos entender que existe uma responsabilidade sobre você, você vai fazer a sua parte para que você mesmo mude e seja agradável para o sistema e sirva de melhor forma a todo o sistema. Bom, se este vídeo foi bom para você, se você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui, seja uma pessoa melhor, seja um líder melhor, seja um liderado melhor, seja um membro do sistema melhor. Faça a sua parte e quando você tiver feito a sua parte, ajude o outro na parte dele. Se estiver folgado para você, primeiro você cuida daquilo que você foi designado. Não é que cada um por si, mas você precisa dar conta da tua parte. Depois você vai ajudar o teu irmão a fazer. Isso faz com que você nivele no mesmo nível, esteja no mesmo nível que as outras pessoas e todos cresçam juntos. Porque se um cresce muito sozinho e fica só querendo fazer a melhor parte, e de repente está acusando o outro, está velho, estou fazendo a minha parte, o outro aqui não está fazendo nada. De repente sofre todo mundo e você vai para o buraco junto, você afunda junto. Imagina que tem um buraco no fundo do bote e aí você está bem perto do furo. Ou não, ou você está aqui, na outra ponta e você fala, ah, na minha parte não tem furo. Ele que se vire, porque a parte dele está furado. Ele tem que ir lá e ele tem que consertar. E aí você fica aqui o bonitão, só que a outra pessoa não consegue, porque ela não tem força, o bote afunda e afunda e você está ali, está guardando o seu lugar. Só que quando afundar, vai afundar todo mundo e você vai afundar junto. Então, você não quer que o seu ministério seja prejudicado ou o ministério pelo qual você faz parte. Então, trabalhe em função de Deus, primeiramente, em função daquilo que você tem que fazer e depois auxilie o teu próximo para ele poder fazer a parte dele com excelência. Assim, todo o corpo vai ser excelente, ok? Isso é sistema e precisa haver congruência. Falar a mesma língua, ter a mesma visão, os mesmos valores, os mesmos propósitos. Lutar em prol de uma causa única, todo mundo junto. E aí, todo o corpo vai crescer, tá certo? Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.